Ah! Também é peixe frio. Está um exemplo mau. Afinal, há dia vinho. Afinal, não foi o último dia vinho. Já sei o que vai acontecer. Será que eu vou ter outra vez? Jogo jantar. Vou comer fora! Podeis fazer peixe. À vontade. É num bitoque. Que maneira dança. Dança, dança. Dança, dança. Que podre! Não já está a mudar para ser criativo, caralho? Um chazinho. Ah, tomar café. Tá doentinho, menino. Chá? Leva a Yara que ela leva teu micro. Eu chupando. Eu chupando. Mas o quê? Yara jantar. Olha, vamos juntar os dois a Yara. Jantou contigo e tu comigo. Oh, pô. Gastamos logo assim os dois. Não é? Não é? Não é? Eu faço tudo perfeito. Tiago, dança. Paulo, o diabo. Não é? Hum. Deixa eu tomar um cafezinho, Azulca. É um chá de terra. O quê que é? É café ou chá? É água com terra. Fica assim, daquela cor. Não gostei de ser emoji. Também não gostei também. Não gostei não. Eu adoro dançal e tudo. Vamos trocar. Eu faço a dança e você vai tomar chá. Não gostei. Tomar café? Paulo, o diabo. O cara. De volta às origens. Se o Paulo e a Carolina é o diabo, é o Tiago e a Yara que vai ficar do amor. É os dois que vai ser escolhido. Não sabes? Ah, pode ser. Se eles pegaram o diabo, é o Tiago e a Yara. É Portugal que escolhe? Quebrão. Pá. Quebrão. Quebrão. Eu odiei. Eu odiei meu emoji. Não gostei. Não gostei do meu emoji. Fone que sou o trigo. Olha a produção. Já está tudo na chuva. Não é, acho. Fazer o quê com café? Eu posso ser um escote quente, não sabes? Obrigado, portugueses, pelo jantar. Já me via. Obrigado. 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 Obrigado.